Eu amei! É tipo muito eu isso Maravilhosa Já tá gravando já gente? ALÔ GALERAAA Eu sou o Fernandes Carinhão Hoje eu tô aqui com as meninas do Cenouritas Oi gente Calma meu anjo, deixa eu apresentar as meninas Você já é hostinho conhecido Vou te apresentar Eu sou a Sofia Bressa Eu sou a Helena E a gente tem lá o canal Cenouritas, a gente fala sobre culinária Coisas diferentes, faz tags O que eu tô fazendo? Hoje eu chamei as meninas Pro maior desafio musical do Youtube Essa hora tá tipo, pra maior desafio musical Louquíssimo né? O que a gente vai fazer? A nossa diretora Eu tenho diretora por um dia hoje Pat Pat vai colocar na playlist que vocês colocaram música E a gente vai ter que descobrir Aleatoriamente qualquer nome Nome do artista ou o nome da música O time será Cenouritas versus Escarionas Porque é choque de gerações gente Vai ter mais música de 20 anos atrás É choque de geração A gente é pelo menos uns 10 anos mais velho que vocês Paty vai dar o ok aí Soltar as músicas Rihanna O que que é isso? Meu Deus Não é da época de vocês? Não é... não... começou a batir Não, o pop... Pô... Rihanna 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 50 Harmonies 5 piano Dominovas one There are jouer Rihanna É uma irmã da Isa! Puta! Eu nunca imaginava pelo toquinho! Meu Deus, tô na boca do sertanejo, hétero top! E agora? E agora? Selo hétero top, pá! Ele tá de merda! Eu tô sentindo a vibe! Nossa, é um quilo? Lenda quebrada! Recoitou a voz! Meu Deus! Eu tô muito da quebrada! Pabllo! Não, a gente acertou! A gente fala mais rápido! Pabllo aqui, a gente é foda! Me pegou! Ai! Não, não vem não! Não é aqueles 3 brothers! Jonas Brothers! Olha, elas tão quase vindo com força! Vamos reagir! Vamos reagir! Glória Grube! Glória Grube! Glória Grube! Glória Grube! São muito loucas de boca! São muito tapadas! Little Mix! Demi Lovato! Demi Lovato! Mano, reconheci pela voz! Ana Der... não, não é Lana, eu conheci ela! Jaco! Gente, essa é Rihanna! Não, essa música eu conheci, peraí! Não é Beyoncé! Taylor Swift! Camila Cabello! Rihanna! Não é Little Mix! É Fifth Harmony! É uma pessoa só, gente! Demi Lovato! Zara Gomes! É a... Kate Berry! Não é que ela é Shakara, né? É conhecidona? É! Muito! Você conhece? Gente, eu nunca ouvi essa música! É Zara Larson! Nossa, nunca ouvi falar! Gente, eu não sei! Eu nunca ouvi! Como que é o nome da mulher? Zara Larson! Nossa, eu ouvi falar na minha vida! O que vocês estão colocando na minha playlist? Eu escutando aquela... Não tá dando certo! Zara! Não! Parece Rihanna! Eu pensei que era Rihanna! Até o time da Rihanna! Ai, meu Deus! Colt! A música é Colt! É? Ela tá muito sagaz, cara! A novinha tá muito sagaz! A gente foi em dois shows deles, viado! Little Mix! Fifth Harmony! Nicki Minaj! Cosby! Essa voz é bem conhecida! Queixa! Não é queixa! Olha essa voz, gente! Parece muito pra ninguém! Chama Bell! E gazilha! E gazilha! Isso aqui é um meme! A gente não vai saber! É um meme! A gente não vai saber! Mas é um cantor famoso? É um meme de Aldi! Ópera! É ópera! Gente do céu! É um meme! De agora? É! Que música é essa, galera? Isso é K-pop, velho! Eu não vou saber! Eu voto em troca! Não é Vita! Não! Vita? Que isso? Pathy! Você sabe? Você sabe? Não sei se sabe, galera da produção! Ninguém! Pathy! Não! Você sabe que é Vita! Você sabe que é o meme e Vita! Ai meu Deus! Diner Swift! Não! Ai não! É que é... Meghan... Meghan... Meghan Trainor! Essa menina é da idade de vocês! Tinha que saber! É obrigação! É loirinha, né? É! A última, hein? A última! De má! Xuxa! Balão mágico! Balão mágico! Com... Angélica! Coração... Carrossel? Mano! Era minha infância isso, mano! De magia! De magia! O balão mágico! O balão de magia! Carrossel! Eu sei! Simone? Eu quero ser criança! Unidunité! 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 O nome da música é essa? Ah não, mano! Mentira! Fulgo! Trem da Alegria! Trem da Alegria! Eu não ia saber! Não, eu conheci a música, mas o... É Trem da Alegria! É Trem da Alegria! Então vamos pra última! A última decisão, hein? A última! Desempate! Ah, não vale! Meu, desempate! Quem ganhar, ganha! Cara, eu não imaginei que elas iam chegar perto! É Tyrion! Não, cara! Ah, você... Calvin Harris! O que é isso? O Justin Bieber! Não... Serena Bom! Demo no palco! Trem da Alegria! Trem da Alegria! Trem da Alegria! Kitchi Bear! Não, não! Malissaro! Kitchi Harmony! É! Um pouco mix, um pouco mix! Não! Não! ARIANA GRANDE! 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 Ainda sei o álbum! Não valeu! Mano eu fiquei com a voz dela aqui ó Tentando adivinhar velho Eu não conseguia! Valeu! ARIANA GRANDE! A cenourinha murchou! E como toda brincadeira tem... Prenda né? Espera ai a gente ta no impasse Não, não, não A gente ta no impasse Eu prefiro ovo cru A gente ta no impasse porque Eu dei duas opções Ovo cru Ou chantilly na cara Aí uma ama ovo Quer tomar toma pra cantar E a outra quer chantilly Gente olha que gracinha Ai bonitinha Ai você é tão linda Vem cá Você escolheu ela? Vai 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 Não entrega Latino e perla Latino e perla Ela e Latino Tá bom? Tá bom? A gente deixa aqui, tá bom? Eu acabei com a amizade Eu acho que tá ótimo aqui hein? É isso, gravação né gente? Tudo pelo like Um beijo, passe no canal das meninas bem tudo Um beijo gente Foi da hora, passe no canal das meninas bem tudo Beijos gente, sigam a gente nas redes sociais e até mais Beijos, tchau TESÃO LÉSBICA FUTURISTA LÉSBICA FUTURISTA